Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! XF, um filhote de show show também conhecido como Oreu Claude, nuvem de oreu, em tradução livre, está ganhando as redes sociais e conquistando o público com seu carisma, jeito brincalhão e com sua pelagem única que, de fato, lembra muito a coloração da bolacha. Com pouco menos de um ano de vida, o cãozinho já está se tornando um cãozão e está tão grande quanto seus donos. De fato, as fotos postadas por Sara, a dona, nas redes sociais, só provam ainda mais que o bichano é super brincalhão e animado, além de ter muita noção de poses para retratos, sempre com muito estilo e uma beleza fascinante. Ele adora brincar com outros cães e crianças, declarou. Agora que está mais velho, ele provou ser um filhote muito paciente e curioso para aprender, mas no final das contas ele é tão perfeito, talvez mais do que no primeiro dia em que o pegamos. Fonte. Teoreu Claude barra reprodução, fonte. Teoreu Claude barra reprodução, já um pouco mais amadurecido e bem desenvolvido, XF, de imediato, está lembrando bastante a aparência de um leão, porém com seus tons acinzentados ao invés dos dourados. Com um porte pomposo e muito vigor, o bichinho se destaca em todo lugar que aparece. Fonte. Teoreu Claude barra reprodução, fonte. Teoreu Claude barra reprodução, infelizmente, a quarentena prejudicou parte do planejamento que os donos de XF tinham pensado para seu desenvolvimento social, levando o cãozinho para interagir com crianças e outros humanos. Porém, Oreu Claude vem se dando muito bem na sua atual moradia, em Lactaoi, Califórnia, e se diverte demais na natureza ao correr livremente, e ir saltar destrambelhado nas águas de alguns lagos, provocando risos em vários espectadores. Fonte. Teoreu Claude barra reprodução, fonte. Teoreu Claude barra reprodução, fonte. Teoreu Claude barra reprodução, o integrante de uma das raças mais únicas e antigas do planeta, detentor de um dos olhos azuis mais lindos do reino animal, ainda é um exemplo de cuidado, mantendo seus brinquedos em excelente estado mesmo após horas de mordidas e patadas. Fonte. Teoreu Claude barra reprodução, fonte. Teoreu Claude barra reprodução, fonte. Teoreu Claude barra reprodução, atualmente, XF já conta quase 70 mil seguidores no Instagram. Que sucesso! Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada! Até logo!